Porque a gente tá... Isso aqui é... Eu trouxe mais presente pra vocês, hein? Você não é normal, eu não quero... Não é, não é. Esse aqui, ó, esse aqui é atenção, hein? Esse aqui é o lançamento, tá sendo lançado hoje. Esse aqui é o meu novo livro. Ele se chama Demerval, o Pirata do Pau de Pau. Bonita a piroca do... É a história... É só empim, né, mano? É a história de um pirata que ele perdeu o pau porque o tubarão chamado Mordidique mordeu o pau dele. Entendi. Entendeu? Levou, levou. O Mordidique mordeu o pau dele. Levou a piroca. Que maravilhoso. E esse aqui, ele foi desenhado e escrito por mim, viu, meu? É mesmo? Foi, cara. Meu primeiro trabalho de ilustração com cor é o Demerval, o Pirata do Pau de Pau. Ele foi lançado... Eu lancei ele, cara, em esquema de catarse, sabe? Quando você faz o crowdfunding. Sim, sim. Eu fiz o crowdfunding, né, pra produzir o Demerval. Pô, teu tio com a piroca de gancho. É, esse aqui é o Sancho, o Pirata do Pau de Gancho. É. Então, o... É bom pra caralho. Esse projeto, ele tá sendo lançado enquanto a gente fala aqui, ó. Caralho, que legal. Então, quem fez o crowdfunding vai receber. Quem fez o crowdfunding já recebeu. Já recebeu. Eu já enviei pra todo mundo. E olha só, o crowdfunding que a gente fez, olha que loucura, mano. Era R$ 80 mil, pra fazer os livros. R$ 80 mil. R$ 80 mil. A gente conseguiu virar, em 30 dias, R$ 120 mil. Que beleza, hein? É da Banca do Minhoca, é o novo lançamento. Então, isso aqui é uma história original, né? De um pirata que perdeu o seu pau pelo tubarão chamado Mordedique. E agora ele quer vingança. Então, é a história de um pirata tentando reaver a honra dele, que ele acha que perdeu, porque ele perdeu o pau. Então, ele virou uma piada nos Sete Mares. E aí, essa é a história que é acompanhada também do audiolivro. Você consegue acompanhar a história juntamente com o audiolivro dublado por comediantes. Que do caralho. Então, você tem um QR Code aqui, ó. Não esconde, porque... Na hora que tu bate o QR Code aqui, ele começa a narrar com trilha sonora, com vozes, com tudo, pra lançar o Demerval, o pirata do pau de pau. Você vai acompanhando... Isso. Então, é uma coisa que... Quando eu era pequeno, tinha, né? Você comprava o livro do Pinóquio. Aí, vinha a historinha do Pinóquio. Vinha pra caralho. Vinha pra você. Isso. Você ia lá e, tipo... Então, o Pinóquio falou pro Geppetto. Aí, tinha a voz do Pinóquio. Exatamente. Os caras contratavam um molequinho pra fazer a voz do Pinóquio. Muito legal. Isso aqui, a gente lançou nos mods do que era feito antigamente. Tá lá no Banca do Minhoca também. Tá sendo lançado hoje. E se eu não vender 500 até sexta, eu vou com o meu nome pro SPC, porque eu tenho que pagar a gráfica. Vamos com o PAP City. É isso aí. Vamos colaborar. Vamos colaborar. Colaborar. E essa aqui é a Sereia Invertida, que é um dos personagens do livro que vai atacar o Demerval. É uma sereia invertida. Ela é peixe pra cima e ela é mulher pra baixo. Tá vendo? Então, é... Parece a... A Bat Boop. É, a Bat Boop. É uma das nossas referências. A gente tá lançando o projeto... Sereia Invertida. Que legal, cara. Foram feitas só 100 unidades dessa sereia, né? E estão sendo disponibilizadas lá também. É 100 reia. 100 reia. São as sereias invertidas. Elas têm a perninha de mulher. Elas ficam dançando só com a bunda pra fora, assim. Aí os marinheiros pula pra achar que vai comer elas, né? E aí ela sai e mete a boca neles. Entendeu? Entendi. Entendi. Essas são as sereias invertidas. Ah, tem uns dentes nervosos, meu. Tudo no Demerval. O Pirata do Pau de Pau. E... Turminha boa. Tá sendo lançado hoje. Esse aqui é pra vocês. Lê pros seus filhos, Carioca. Eu quero que você lê pros seus filhos. Isso, boa. É... De verdade. A pior piada tá na capa, viu? A pior piada tá na capa. O mais pesado é ele ter um pau de pau. Minha filha de 10 anos pode contar. Ah, pode. Pode. Ela sabe que existe pau, tipo pênis. Claro, ela morre de rir disso. Ah, então. Então tudo bem. Tipo, porque é anatomia, né? Um pirata com a perna de pau... É anatomia. Não ofende ninguém. É o mesmo pau que tava na perna, só que tá no pau. Mas pode fazer o Demerval, fazer o bonequinho dele, que você vem com o pau de fora e você só enrosca o pau no pau. Eu tenho o pendurador de chave que tá lá também. O pendurador de chave que você vai lá e é o pau dele e você pendura só a chave assim, ó. É uma série de produtos da Banca do Minhoca. Cara, vai pendurando no pau, assim. Cara, gente, acessa, por favor, Banca do Minhoca. Ponto. Tem muita coisa legal, cara. Você pode fazer a trilogia, trilegal da história dos gaúchos. Porra. Tri... Legal. Ah, mas eu já tenho a história... Ah, calhau. Mas, pô, é legal fazer a história dos gaúchos, pá, trilegal. Você faz uma trilogia. Tinha que pegar o Nando Viana, que é gaúcho, que é comediante, pra pegar. Por isso que é legal. Se essa ideia... É, legal. A gente vai lá, escreve e lança. Tá ligado? Não é bom assim. Três meses tá lá, velho. É isso aí. Sacou? Muita coisa bacana, pá. Trilegal. Tinha legal, cara. Meu sonho é isso aí, virar uma animação, mano. Imagina, o Demerval. Tem música do Demerval, ele canta. Eu sou o pirata da perna normal, do olho vazado, piroca de pau. Ele tem a música dele. Entendi. É a música. É tipo, poupadinha, né? Ah, eu acho que o caminho da ilustração, hoje em dia com a computação, é isso aí, velho. Sim, animação adulta, mano. Tem muita gente que gosta disso. Tem os malucos lá que vieram aqui. Eu não sei o meu trabalho. Os irmãos... Os piologos? Os piologos, pá. Essa Havaiana de Pau, velho. Havaiana de Pau. Isso é maravilhoso. Olha isso aqui. Isso é um clássico. Caralho, olha que legal a bola. Que chique, irmão. Isso aqui é o pirata do pau de pau, é o boneco, né? Ó, e vem o barquinho, vem tudo, velho. Mano, você tá foda, velho. Pô, Patrick, caralho. Puta Walter Disney. Pirata do... Mano, eu sempre gosto de falar que nós pode não ser a Disney, mas a Disney já foi nós, entendeu? Pô, muito bem feito. Olha, tem o comecinho do barco aqui, ó. Esse é o pirata do pau de pau. Porra, que legal, velho. Aí vem o barquinho dele, ó. Você pode entrar lá na banca do Minhoca. Faltou a Rose aqui, né? No Titanic aqui, ó. Pra tomar uma encoxada? Ela ia morrer, cara. Pra tomar uma encoxada. Faz a Rose, a Rose mesmo rosa. E ele mexe, mano. Ó que da hora, ó. Você pode... Ah, você puta que louco, velho. Você mexe até a sobrancelha dele, você mexe pra deixar ele bravo, ó. Vai ficar bravo agora, ó. Caralho, tá bravo. Quem que fez esses bonecos aí, velho? Esse trabalho aqui, cara, foi feito por uma menina que chama Lulis Bonecos. Lulis Bonecos. Ela é incrível. Ela se chama Luciana. É uma artista que faz tudo em feltro. Inclusive, esse boneco, cara, ele me ajudou a desenhar o livro. Porque eu tive que aprender a desenhar pra desenhar o livro. Eu não sabia desenhar ilustração, assim, desse tipo. Fiz um curso. E aí eu mandei fazer o boneco pra poder aprender a desenhar ele em todos os ângulos, sabe? Então o boneco foi feito pra me ajudar a desenhar o livro. E aí depois a gente fez uma versão pra vender dele também, que vai entrar lá a pelúcia do Demerval. Cara, eu quero mesmo ser o Disney, só que do Centrão. Pô, já leva lá, pô. Puta que legal, cara. Aqui é o Rupi Hari, já pode... O Disney falava... Rupi Hari é um puta pirata capiró com a tira. A noite, porra. Mano, ó, o Disney começou com... Fecha às sete, a noite é o Rupi Hari adulto. O Demerval. Não, o Disney começou com o rato, pô. Eu começo com a minhoca e vamos embora, caralho. Isso aí. Não é, mano? Porra, cara, eu gostei muito da proposta. Não, muita coisa. Tanta coisa legal, cara. Cara, que da hora, velho. Esse trabalho aqui, meu, eu fiquei seis meses em cima dele, trabalhando doze horas por dia. O foda é ficar seis meses em cima do Demerval. Do Demerval, porra. Mas foi porque eu fiz um curso pra aprender a desenhar, tive que pegar um monte de referência. Cara, você é muito louco, Patrícia. Porque eu queria desenhar estilo ilustração dos anos 20 e 30, sabe? Que é estilo Bat Boop, aquele Mickey antigo. Sim, sim, sim. Gato velho, velho. Mickey da época que o Mickey fumava. Os primeiros desenhos, o Mickey fumava, mano. Fumava, fumava, verdade. O Mickey tava fumando, aí a Minnie olhava e falava, caramba, olha, apagava um pau porque ele tava fumando e tomando chope. É. Depois virou esse ratão sem graça aí que nós vai lá, mas, mano, o Mickey era hardcore antes, entendeu? O Popeye, chegava, batia todo mundo sem nem perguntar nada. O pica-pau clássico. O pica-pau do mal. O pica-pau louco. Ah, o pequenininho ali. O da perna listradinha. Aquele pica-pau do mal é aquela vibe, velho, daqueles desenhos lá. Pica-pau louco, né? É, o pica-pau louco. Pica-pau on crack. Aquele que faz um monte de sanduíche. Isso, tem as pernas listradas. Isso, a meia listrada. Ele é um puta louco. Pica-pau foda. Eu vou dar um xixi rápido. Caralho, quanta coisa legal, Patrick. Que louco, velho. Olha aqui, ó, Bola. Tem o papagaio dele, ó. O papagaio dele que chama Lucas. Não, você não põe aí, velho. Ele senta no pau do Demerval, ó. Às vezes achando que é um... Que é um puleiro. E aí sempre acontece essa piada no livro. Ele fala, sai do meu pau, papagaio idiota. Isso não é meu... Não é um puleiro, né? Puta, que demais, cara. E essa aí, eu queria fazer... Eu queria viver disso, Bola. Quanta coisa você fez, cara. Eu queria viver disso, mano. Eu queria fazer um desse aqui por ano, tá ligado? Fazer um por ano e ficar correndo, divulgando ele e vendendo um por ano. Aí no outro ano, lança outra história. Entendi. Aí depois lança outra história, sabe? E por ter feito esse catarse, meu... Cara, que legal isso, velho. Por ter feito esse crowdfunding e a galera ter entrado, eu fiquei muito animado, velho, sabe? Porque, poxa, é uma história tão boba, mas ao mesmo tempo tem muita coisa ali, sabe, cara? No livro. Não, é muito legal, cara. Eu não sabia que você tinha esse tanto de coisa. Achei que você fazia o seu stand-up e acabou, entendeu? Meu, então, de um tempo pra cá eu entrei nessa seara aí, cara. E isso tá tudo à venda já? Esse aqui é o protótipo, né? A versão à venda vai ficar pronta no dia 29 agora. Legal. E já tem um monte de gente perguntando, mano, quer comprar o Demerval. É legal pra caralho. E vai ter o Demerval lá, tudo certinho. A sereia já tá disponível. De feltro bonitinho, assim. Essa sereinha aqui, meu, ela é feita pintada à mão, cara. Uma por uma, tá ligado? Puta trampo, hein, meu? É um trampo, tipo, é uma escultura mesmo o bagulho, sabe? A gente mandou fazer 100. Demorou três meses. Caralho, velho. Então é... Poxa, é um... É artesanal, não é? É um negócio que tem muito... Feito à mão, né? Mano, tem muito carinho no bagulho. Poxa, quanta coisa legal. Sabe o que eu ia falar pra você? Colocando, não sei se tá na caixa, escrito feito à mão. Acho que quando... Sim, né? Os acabamentos feito à mão, né? De pintura à mão. Não, você bota assim, feito à mão, porque... Ah, uma puta é outra, é outra parada. Sabe qual é? Tipo, não é só uma máquina, uma... Não, feito à mão. Cara, é muito... Os caras me mandavam os vídeos, porque isso aqui... Pô, eu tô montando a empresa. Um novo faturado. Comprei impressora, né? Pra fazer tudo. Então, meu, isso aqui pra gente fazer são 16 peças impressas separadas, pintadas separadas, coladas separadas, lixadas. Ah, isso é feito em impressora? É uma impressora 3D das novas, que aí não fica filamento mais, sabe? Ai, que legal. Então, parece que é uma peça de massa mesmo. Que de hora, velho. É a tecnologia sempre, né? Cara, isso é o futuro, velho. Sabia que nos Estados Unidos, você tem tipo Netflix de impressora digital. É assim, você assina uma grana e aí você pode entrar lá e baixar quantos templates você quiser de boneco pra imprimir na tua casa e finalizar na tua casa. Então, é um bagulho por assinatura. Caralho, velho. E aí você é um artista, imagina que você faz o Homem-Aranha cabuloso. Você faz o Demerval. Você faz o Demerval e bota lá. Aí o cara vai lá e baixa o Demerval, imprime na casa dele e pinta ele mesmo e tudo. Pô, isso é um tesão. Nos Estados Unidos, isso aí tá virando mais de 2 bilhões por ano, velho. Caralho. Caralho. Por isso que eu tô montando essa empresa, eu quero fazer essa porra aqui, cara. Cara, e... Pô, puta gênio você fizer. É, puta gênio. Eu vou te falar assim, uma das coisas que eu... Um dos brinquedos que eu mais amei na minha vida e eu não vejo mais, eu nem sei se tem. Bola vai lembrar disso, eu não sei se você vai lembrar. Não sei se você vai... Quantos anos você tá? Tô com 36. É, eu tô em 10 mais. Mais novo, velho. É. Lembra, na Disney vinha uma forma, aí você jogava gênio. Lembro pra caralho. Lembro, lembro. Gênio. Fazia o mini, a mídia. Cara, meu sonho, eu não vejo mais esse brinquedo. Fora a sujeira, não tem mais, não tem mais. Eu amava, aí ficava o bonequinho de gesso. Isso era maravilhoso. Não era legal aí, ó? Caralho, uma proposta. Ao mesmo tempo, cara, pô, dá pra gente fazer isso aqui, sabe? Aí você fazer a minha, o Mickey. Pô, do caralho. É uma base, né? Você pintar em casa. Ao mesmo tempo dá pra você fazer... Isso era demais. É meio que a mesma coisa, se você for pensar, né? O cara imprime na casa dele. Meio que a mesma coisa. Aí ele lixa... Mano, o acabamento vai do esmero que você quer dar no bagulho. Se você quiser ficar o dia inteiro, vai ficar do caralho. Se você quiser fazer em duas horas, você faz também. É, na minha época a gente fazia, lógico. Eu amava isso. Era legal. E uma caixinha que eu não ganhava isso, você ia ficar feliz. Mas a gente fazia isso com o aviãozinho de montar, né? Aquele revel. Lembro. Você destacava e também pintava, colava adesivo. Sim, fazia o barão vermelho. Isso. Na minha época isso era uma... Isso era um absurdo de caro, né? É, mas era... O gesso não era. Mas era uma febre. Mas o gesso não era. Não, o gesso não. O gesso era mais acessível. É, pô. Mas, mano, é que, por exemplo, aí você perguntou, né? Tipo, de fazer as coisas na versão digital, né? Cara, tudo que a gente faz hoje é, mano, olhando pra cá, tá ligado? Sim. Tipo, você faz coisa chata aqui, paga a conta aqui. Você quer tirar isso da frente. Mano, você transa aqui, tá ligado? Transa. Tipo, seria legal numa hora você largar isso aqui e pegar o livro. Do caralho. E botar aqui o bagulho e ouvir e falar, mano, agora é meia hora que eu não vou fazer mais nada. Tá ligado? E tira o celular da mão. Análogo. Analógico, bicho. Como é que o papagaio do Demerval? Não, eu vi. O puleto. Porra, cara. Eu, assim, daria, assim, uma sugestão de você tentar ver se é possível trazer em gesso e o cara pinta em cara. Isso é muito... E vem umas tintinhas. Não, na verdade não é difícil. É só a gente fazer o molde e mandar tinta. Aí você faz todos os personagens do Demerval. E um saquinho de gesso junto, sabe qual é? Você faz o mando kit. Sim, aí você vai lá e faz a massinha. Isso. Isso, eu tenho que ver qual que é a possibilidade, porque agora eu quero fazer, entendeu? Essa que é a merda de poder fazer as coisas. Que aí você vai lá e quer fazer tudo. Então, aí você faz o Roberval, faz o molde. É que pela modernidade, você usa a impressora 3D, né? Então, mas você consegue usar a impressora 3D pra fazer o molde só. Entendeu? Entendi. Você faz o molde na impressora 3D e manda pro cara. Aí o cara faz todo o outro processo. Sacou? Que do caralho, Patrick. Tem coisa que parou de existir porque realmente foi substituída. E tem coisa que parou de existir porque... Uau, olha aquilo! Esqueceu daquilo. Mas aquilo também era legal, sabe? Tem muita coisa que não existe mais que dá pra voltar.